Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, grife e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louie e Vitor Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Louie e Vitor Ela gosta de pago, gosta de balado Principalmente de caça-dinheiro Vai pro Guarujá, Rostral, Veramar Cobacabana, Rio de Janeiro Ela tem um quartal sem limite Combra chandão em folga de camaro Põe a sandália da Diador, que eu me amarro Ela mete mala de quinto botada Perfume, tchum, tchum Unha desenhada, ela é top de linha E band de elegância em camu Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, que vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco, tá aí Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é? Se eu tô a pé, quem vai olhar? Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Luiz de tom Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Luiz de tom Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usa Dolce Cabana, kit e cara Ela tem grana pra gastar Ela também usa Luiz de tom É desse jeito que eu morro, eu morro, eu gosto Ela gosta de pão, gosta de balada Principalmente de caça, dinheiro Vai pro Guarujá, mostra o Beramar Cobacabana, Rio de Janeiro Ela tem um quartal sem limite Combra candor em volta de Camargo Põe a sandália da Diador Que eu me amarro, ela mete mala de fico botada Perfume de um ancho Unha desenhada, ela é top de linha Embora de elegância e camurro Acho que eu tô ficando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver solteira, vem, tu vem Que eu garanto que tu vai ser feliz Sente o ronco da em um Não tô querendo me mostrar Mas sabe como é? Se tô a pé Quem vai olhar? Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usado de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz e Tom Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usado de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz e Tom Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usado de cabana, criticar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Luiz e Tom Acesse já www.mundodofunk.com Seu mundo é aqui Eu, também usa Luiz e Tom Obrigado.